E aí, bom dia gente, 11 horas, hein? Bem na hora, bem na hora, nosso programa daqui, estamos começando mais um programa bem na hora junto com você, hoje é terça-feira, terça-feira e nós estamos aqui, como é que você passou de ontem, foi bem? Você viu que frio, hein? Tá esfriando bastante, tá frio aí ou não? Aqui tá frio, até no estúdio tá frio aqui, a tendência é que as temperaturas possam cair ainda mais e se cair vai fazer mais frio, gente, vamos tá enrolado aqui esse frio, nós não somos muita acostumados com isso não, né? Bom, nem o Jerry saiu da casinha, mostra lá, Maquinho, a casinha do Jerry, cadê? Olha lá a casinha do Jerry, ó, nem o Jerry, dá uma olhada, deixa eu ver se eu consigo, Jerry, não saiu da casinha, nem o Jerry, não vem, não tá enchendo as paciências do Tom hoje também, com esse friozinho que tá fazendo a nossa região, não é fácil, mas vamos falar do programa de hoje que está imperdível, só pra lembrar que hoje é dia da independência dos Estados Unidos, hoje é 4 de julho, a independência americana aconteceu em 1776, este é o feriado mais importante para os americanos, mas também o mais preocupante, o mais preocupante, que com tudo que nós estamos vivendo no mundo, hoje é um dia em que os americanos ficam aí apreensivos, né? Porque de repente com atentados, com essas coisas todas, ô meu Deus do céu, tem tanta gente pra fazer o bem, mas o que tem de gente pensando no mal não é fácil. Bom, agora voltando pra nossa realidade, vocês viram, eu vi no programa do Marcelo ontem, o Marcelo Casagrande, como foi violento o fim de semana em Arassatuba, que coisa, hein, gente? Quatro assassinatos, dois carros incendiados, diversas casas portadas, meu Deus do céu, eu fiquei perplexo em ver a programação nossa aqui, acompanhar e ver tudo isso. Que coisa, mais paz nesse mundo, né? Principalmente pra essa juventude que está perdendo a vida, de repente por nada, por nada, você está começando a sua vida, você está em formação ainda e de repente acaba morrendo aí aos 16, 17, 18, 20 anos, que coisa incrível, né? Pessoas que poderiam ter tanto objetivo na vida. Por isso que o programa de hoje, ele vai mostrar, principalmente pra senhora, pro senhor que está em casa vendo o programa, pro vovô, pra vovó, presta atenção, sei que a senhora está vendo aí as panelas, daqui a pouco o almoço vai estar pronto, mas com tudo isso, preste atenção que o esporte é que pode mudar a vida das pessoas, principalmente dos jovens. Por isso que o nosso programa, ele mostra projetos bons, projetos que dão certo. E hoje nós vamos mostrar o projeto da Arca, que é uma associação civil, sem fins lucrativos, não governamental, que foi fundada em 12 de outubro de 1998. Olha quanto tempo! O projeto desenvolve programas de atendimento a crianças, adolescentes e seus familiares vítimas de exclusão social e proporciona, através de um conjunto de ações socioeducativas, serviços de proteção social básica, de caráter preventivo e processador de inclusão social. Pra melhorar ainda a Arca, eles estão com o sonho de melhorar as instalações e precisam de ajuda da gente, como material de construção, mão de obra, coisas que nós vamos discutir aqui hoje ao longo do programa, não é? Mas claro, como a maioria dos projetos do Brasil, lógico que eles precisam também de recursos. Agora, o que é mais importante, que eu chamo a sua atenção mesmo, você que está vendo bem na hora hoje, é isso. Às vezes, nós, pais, avós, avôs, o que acontece com a gente? Vocês ficam aí, com os filhos, com os netos, mas precisam incentivá-los, para que eles possam participar de projetos maravilhosos, como esse que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, aqui no nosso programa, tá? Você pode acompanhar o programa ao vivo pelo portal do SBT Interior, sbtinterior.com barra ao vivo. Vai lá em nosso Facebook, curta a página do Bem na Hora, facebook.com barra bem na hora SBT. Você pode ligar para cá, para falar comigo, que bom falar com você. Olha o telefone, tá fácil aí, né? Ou mande um vídeo para a gente, 18997307493, que é o nosso WhatsApp. Quer dizer, eu estou dando todos os caminhos para você falar, ah, não consegui chegar no programa. Não, não tem jeito. Você vai conseguir chegar no programa sim. Pode ter certeza que você vai conseguir chegar no programa. Ainda na abertura, eu, quando a Rayane e a Renata, nossas hernandetes aqui, me mostram esses vídeos que vêm pela internet, criança é sincera, né? Não adianta brincar com criança. Não adianta. E eu acho o máximo ver esses vídeos de crianças na internet. Às vezes você brinca, faz uma pegadinha e vai receber o que vocês vão ver agora, desse menininho que fala, com toda a sinceridade do mundo, da sua experiência depois de uma vacina. Veja, você vai morrer de rir e de amor, né? Nessa ternura das crianças. Veja aí, roda. Fala para a mãe. 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 Eu tomei a vacina. Tomei a vacina. E a furadinha não doeu. A furadinha doeu. Ah, doeu. E a furadinha doeu. Tá vendo? Tá vendo? Dá para repetir? Repete aí. Eu acho que a senhora não viu. De repente, estava vendo aí a... Fala para a mãe. Mãe. Eu tomei a vacina. Eu tomei a vacina. E a furadinha não doeu. A furadinha doeu. Ah, doeu. E a furadinha doeu. Tá vendo? Então, criança é isso. Criança tem essa coisa boa, né? Fantástica, gente. A furadinha doeu. Doeu, sim. Acho que não doeu. Tá certinho, gente. 11 horas e 6 minutos. Deixa eu dar abraços, Ronan. Abraços. Como é bom abraçar, principalmente com esse frio, hein, gente? Deixa eu dar um abraço da Vitória. Ela é de Presidente Prudente. Alô, Prudente. Ela mandou uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp. E pediu para que eu mande um abraço para o pai dela, para o Alexandre. Ô, Alexandre. Então, receba aí um abração, viu? Vitória, um beijo para você, minha linda. Obrigado pela audiência. A Cristiana é de Arassatuba. Diz que não perde nenhum ver na hora. Que ficou emocionada com as histórias dos familiares da Ritinha Prades. Foi uma história linda mesmo, né? Linda, gente. A Ritinha faz esse trabalho lindo que você acompanhou durante todo o mês de junho. Na sexta-feira, nós fizemos um especial aqui sobre essa instituição que ajuda tanta gente. A Aurivane é de Pereira Barreto. E ela está mandando um abraço para todos que assistem o programa. Falou para todo mundo. E diz que adora as matérias que passamos aqui no programa de autoajuda. O Rogério é de Clementina. Ele quer mandar um beijão para a namorada Ana Carolina. Manda um beijo aí para a Ana Carolina. E mandou um recadinho todo especial. Falando que ela é a mulher da vida dele. Pintou um clima, hein? Que bom! Mande a sua mensagem. Mande a sua foto. Mande o seu vídeo para o nosso programa. WhatsApp 18997307493. Ok? E antes de começar a falar da matéria de hoje, eu quero falar de como eu gosto quando histórias de iniciativas do bem, como é que nós vamos mostrar hoje para você aí de casa, chegam até a nossa produção. Para mim, qualquer projeto, qualquer iniciativa que sirva para ajudar o outro, já merece todo o prestígio, toda a nossa atenção. E na matéria de hoje, você vai conhecer um projeto que já tem 20 anos em Araçatuba e que muda a vida de muita criança e adolescente por aí. Principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, onde a vida não vale nada. Não é? Às vezes vale menos de que uma meia furada. A reportagem especial é da Viviane Santos. As imagens do Júlio Ormazarin. Roda! Nós vamos conhecer mais um projeto que tem mudado a vida de crianças e adolescentes aqui de Araçatuba. É a Arca, programa Criança da Gente. Os participantes têm entre 6 e 15 anos de idade. E o principal objetivo aqui não poderia ser outro. É formar cidadãos do bem. Tenho 11 anos e estou aqui na Arca há 3 anos. Meu nome é Nicolas, eu tenho 9 anos e eu estou aqui no Arca há 1 ano. Meu nome é Micaele, tenho 14 anos e estou aqui no Arca faz uns 6 meses. Meu nome é Daniel, eu tenho 13 anos e eu estou aqui há 6 meses. Meu nome é Nicolas Henrique, tenho 13 anos e estou aqui no Arca há 2 anos. Meu nome é Cauã, eu tenho 10 anos e estou aqui no Arca há 2 anos. O projeto já existe há quase 20 anos e quem coordena é a Eliana, que está aqui há mais ou menos 15 anos, né Eliana? Como que você chegou até aqui? Isso mesmo. Eu não sou de Araçatuba, cheguei aqui logo que eu cheguei, já conheci a Arca. Aí comecei como voluntária no programa, mas fui me apaixonando. E aí comecei trabalhando com as crianças, como psicóloga das crianças. Então no primeiro ano eu trabalhava 2 horas, no segundo 3, depois 4. Aí felizmente a entidade conseguiu me contratar e fui ficando e aumentando as horas, porque de fato trabalhar na Arca é muito apaixonante, né? Poder estar com as crianças e fazer diferença na vida delas é a maior recompensa. Ninguém vai sair daqui dançarino, ninguém vai sair professor de informática, mas com certeza vai se vincular ao professor, vai se vincular ao educador e é isso que vai fazer diferença no futuro. Novas relações e relações diferentes, sem agressão, sem xingamento, né? Que elas possam fazer diferente. Desde 1998, a história do programa se mistura com o dever de combater a exclusão social. Missão que tem sido cumprida ano após ano com a ajuda de parceiros. Lá em 98, a gente, a nossa diretoria, né? Alguns membros da nossa diretoria faziam trabalho na cadeia pública, né? E começaram a perceber que o número de adolescentes envolvidos com o crime estava aumentando demais na cidade. E aí isso preocupou bastante essas pessoas que são bastante sensíveis à infância e à juventude. E aí começamos assim, na rua, né? Educador na rua, identificando esses adolescentes e tentando vincular com eles para iniciar um trabalho. Atividades não faltam para tornar os dias desses pequenos repletos de diversão e conhecimento. Às segundas-feiras, a gente tem um professor de esportes que trabalha bastante recriação. E aí, com isso, a coordenação motora, né? A concentração, o foco, aprender as regras para poder fazer as atividades. E com isso, eles vão aprendendo limites, aprendendo a perder, né? Aprendendo a ganhar também. Aí, na terça-feira, a gente tem um professor de dança, que ele tem dado hip-hop, que eles adoram, né? Dançam, né? Alguns, assim, tem um molejo que é uma coisa, né? Dançam super legal. Na quarta-feira, a gente tem a inclusão digital. Na quinta, a gente está com o professor de capoeira, que também é uma atividade que eles se identificam muito, adoram, né? A capoeira. E na sexta-feira, a gente tem um convênio com a Secretaria de Esporte, que a gente tem dois profissionais que estão fazendo iniciação ao esporte. Nosso objetivo não é formar profissionais na capoeira, jogadores de capoeira, atletas de capoeira. É simplesmente tentar tornar um cidadão melhor para viver em comunidade, né? E que ele seja um multiplicador de tudo aquilo que ele aprende aqui dentro, né? Então, aqui ele aprende noções de educação, respeito ao próximo. E o momento da roda de capoeira se assemelha à vida em sociedade. Você não está sozinho, você sempre está jogando com uma outra pessoa, né? A gente não joga contra, é sempre com. Então, eu preciso do outro para fazer o meu jogo. Se eu não tiver o outro, eu não consigo desenvolver. E é o que acontece em sociedade, né? Quando eu vivo em comunidade, eu preciso respeitar as individualidades, as particularidades de cada pessoa. E a roda da capoeira é justamente isso, respeitando sempre a particularidade do outro parceiro. Sabe as palavras, professor? Que coisa boa, bonita, é isso mesmo. Lindo, lindo esse projeto. Gente, parabéns Eliana, parabéns ao Vitor, essa rapaziada toda que faz esse trabalho perfeito aí com esses adolescentes, com essas crianças. O Cauã, essa rapaziadinha que apareceu no começo da reportagem. Que coisa linda, é isso mesmo. O mundo só vai melhorar com projetos assim, viu gente? São projetos assim que incentiva para que as crianças possam ser na vida, sabe? Pessoas diferenciadas, pessoas do bem. Por isso que o papai e a mamãe, vovô, vovó, titio, titia, todo mundo que vê o nosso programa. Esse é o programa da família, você sabe, esse é o programa voltado para a família. A família inteira tem que incentivar, tá? Tem a criança aí, coloca a criança, vai lá, procura esses projetos lindos que a gente tem, como esse que você está vendo. E coloque aí o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho para que ele participa. Veja só o professor de capoeira, o Vitor Ferreira, que acabamos de ver. Ele também começou num projeto assim. Por isso que ele fala da importância de iniciativas como esta. Roda. Olha, é muito gratificante, né? Eu venho de projeto social, né? Então, hoje, para mim, é meio que uma retribuição daquilo que eu tive quando eu era criança. Eu comecei a praticar capoeira mais ou menos dessa forma. Uma forma improvisada, num centro comunitário. Hoje a gente tem uma estrutura, né? Quando eu comecei não era. Então, hoje eu vendo essas crianças que a maioria tem a minha idade quando eu comecei a fazer capoeira. Então, isso é muito gratificante, né? E vê a evolução de cada um, né? Porque é muito gostoso de acompanhar esse processo evolutivo dentro da capoeira, enquanto também cidadão. Que bom, Vitor. É isso mesmo, é isso mesmo. Você falou tudo. Olha só. Ele passou por um projeto como esse. Deu muita importância ao projeto. E hoje participa de um projeto ensinando essas crianças, ensinando esses adolescentes. Muito legal, muito legal mesmo. Eu quero agora dar um recadinho da Colormac para você e a gente volta já. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e contam com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. Você logista, preste atenção nesse recado. A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda, gente. Beleza aliada com a qualidade Colormac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço com qualidade. Gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços. Corrediças telescópicas que deslizam facilmente. E puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Colormac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Colormac, facilitando a sua vida. Nós vamos dar uma pausa rapidinha aqui no programa. E no segundo bloco você vai continuar acompanhando o trabalho do projeto Arca. Está muito lindo. Não saia daí, eu volto já. Ó, bem na hora de volta aí, gente. 11 horas e 20 minutos. 11 e 20. Estamos de volta aqui com o nosso programa. Nesse friozinho aqui na nossa região. É... Eu quero pedir a sua ajuda para fazer uma coisa que todo mundo adora. Sabe o que que é? Dar dicas. Você aí, dona de casa, ou você, vovô, vovó, titio, titia. Você que tem alguma dica valiosa e infalível para aquele machucadinho. Aquela dor de cabeça, ou até mesmo aquela gripe que vem e vai. Manda para a gente que nós vamos filtrar aqui. E vamos até a sua casa gravar e mostrar. Essa dica do bem, tá? Porque são todas dicas para o bem. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 18997307493. A Juliane ontem me contou o seguinte, que ela estava com uma tosse danada. Aí ela, quem sabe o que que ela fez? Dodô, Dedé, olha só, hein. Uma dica para vocês. Pode falar aí na casa de vocês que dá certo. Que ela fez e deu certo. Ela passou o vique no pé, na sola do pé. E depois colocou uma meia e deitou. Acabou a tosse. Tira e queda, como a gente diz. Né? Ou é... É batata. Mas é verdade. Dá certo, dá certo. E acabou a tosse. Então, são dicas assim que você pode trazer para a gente, incrementar aqui o nosso programa. Porque são dicas do bem. E dicas do bem é comigo mesmo. Comigo mesmo. Mas agora, já que eu falei em batata, lembrei de um detalhe. Eu quero sabe o quê? Fazer a feira, gente. Fazer a feira. E fazer a feira no Mufato. Frutas, verduras e legumes com qualidade, procedência e frescor. São escolhidos a dedo. Todos os dias para você. Por isso, eu corro para lá. E ainda com sessão de orgânicos. E é claro, aquela economia que você está acostumado. Veja essas ofertas que nós preparamos. Assista agora. Abloide na TV Mufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Ofertas FLB, terça e quarta do Mufato. Alho a granel a cada 100 gramas, 1,49. Barato demais. Tangerina, quilo, uva, jubile, 500 gramas. Abacaxi, pérola, unidade, 2,99. Linguiça, calabresa, pedigão, 10,98 quilo. Posta de tilápia, copacom, 1,13,90. Sabão líquido arial, 1 litro e 200, 16,98. Preço baixo sempre. É Mufato. É pra você. Então não se esqueça, toda terça e quarta é dia de feira no Mufato. Dia de economizar. Mufato faz bem feito. Pois é, gente, nós vamos botar aqui no nosso programa. Já, já eu quero continuar com esse projeto bacana, mas estou com o Virgílio na linha. 11 horas e 23 minutos. Virgílio, você é de Birigui, é isso, Virgílio? Bom dia, Virgílio. Correto, Carlos. Opa, e você está participando aqui do nosso programa. Você gosta do Bem na Hora, é isso? Rapaz, que bom demais. Que bom, querido. Você está sempre acompanhando aí, Birigui. É uma pena que eu sou meia hora. Você quer me ver trabalhando um pouquinho mais aqui? Eu tenho que comer uma hora, uma hora e meia, né, Carlos? É verdade, é verdade. Eu gostaria, viu? Eu gostaria que eu adoro fazer esse programa. Programa do bem, né, Virgílio? Para a gente bater papo. É bem. Que bom, Virgílio, que bom. Eu vou começar com essas dicas daqui a pouquinho. E na sua casa aí, você já fez alguma coisa assim, que de repente sarou um machucadinho ou uma dor de cabeça? Já fez isso ou não? Olha, ainda não. Tá, mas sempre essas dicas são boas. Ainda não. Quando a gente tem uma dica assim, olha, passa isso que melhora. De repente dá certo, não é assim? Por isso que eu quero contar aí com a sua ajuda, com a ajuda de todos que estão vendo o programa. Tá bom? Virgílio, muito obrigado. Muito obrigado. Continua sempre assim. Ah, que bom. Que bom. Muito obrigado, querido. Fica com Deus. Um grande abraço, viu? Valeu. Virgílio, de Birigui. Ligou para falar que está vendo o programa? Pode ligar, gente. A gente entra aqui, bate esse papo legal. Tão gostoso falar com vocês aí em casa. Bom, vamos voltar a mostrar para você o projeto Arca. É, a nossa reportagem conversou com algumas crianças que fazem parte desse projeto. E aquilo que eu disse no começo, criança é sincera, ela fala o que sente. E algumas querem um futuro bem longe do mundo das drogas. Veja. Atualmente, o projeto Arca atende 120 crianças e adolescentes. 60 no período da manhã e 60 no da tarde. O trabalho para ensinar o caminho do bem não pode parar. Nós não só trabalhamos com as crianças, mas também com as famílias, né? O fortalecimento de vínculo familiar. As crianças, elas refletem muito o que elas vivenciam em casa. Então, a gente trabalha com a família para eles ficarem bem. Porque se a família está bem, as crianças também estão bem. Então, as famílias, elas vêm aqui, a gente trabalha com elas, fazemos visita nas casas para poder conhecer, para ter esse pertencimento das crianças no programa, né? Não só as crianças, mas também as famílias. E os pequenos sonham, planejam e querem o melhor para o futuro. É que a gente faz coisas legais. Na rua, não tem quase nada para a gente fazer. O que você quer ser quando crescer? Arquiteto. E para conseguir ser um arquiteto, o que tem que fazer? Estudar bastante. Continuar fazendo o bem, mudando vidas e transformando histórias sempre de forma positiva. Assim, segue o projeto Arca. Não é um trabalho qualquer, né? É um trabalho que exige muita vocação. Porque precisa gostar muito das crianças, ter criatividade, paciência para lidar com elas e fazer os manejos que são necessários para poder fazer a diferença. Legal, criançada. Que bom você, viu, garota? Não, eu quero ser arquiteto. Precisa estudar muito, mas vale a pena, viu? Então faça. Se você gosta, vale a pena. A Eliana Cristina é a coordenadora do projeto. E eu quero ouvir o seponimento dela porque ela fala da missão do Arca. Quer ver? A grande missão da Arca é poder investir na infância, investir na juventude, para que eles possam sonhar. Sonhar com um futuro diferente, sonhar com projetos de vida, sonhar com um novo horizonte, não é? Então, para isso, a gente se tira eles da rua e aí oferece oportunidades, né? Oportunidade de aprender coisas, de conhecer, né? Você falou de inclusão social e, com certeza, a gente tenta fazer várias atividades e várias oportunidades para que eles possam ser inseridos em ambientes em que, normalmente, eles não conseguem ir. Eliana, Adélia, Vitor, parabéns ao projeto Arca. Que fantástico esse projeto, muito bom. Se você tem um projeto como esse aí na sua cidade, ligue para cá, para o 3636-3001. A gente vai até aí fazer uma reportagem legal, mostrar o que você está fazendo, mexendo com essa juventude, mexendo com essas crianças, criando essas crianças para o bem. Isso é importante você direcionar sempre para o bem. E para o bem é o esporte. O esporte, ele faz essa diferença, faz todo esse diferencial com uma razão simples. Por quê? Porque são pessoas que se veem a todo momento, da mesma idade, que estão ali sempre juntas para se tornar um cidadão melhor. E é isso que o programa que o Bem na Hora faz. Ele quer que essas pessoas se transformem em pessoas do bem, para que possam fazer parte, no futuro, do nosso esquadrão do bem. Legal? Então, faça. Se você quiser ajudar o Arca, por favor, 3636-3001, pode ligar para ajudar-os da forma que você entender, né? Que você pode contribuir. E isso vai ser muito bem-vindo para esse projeto tão lindo que você conheceu hoje, aqui no nosso programa, no programa Bem na Hora. Está terminando o programa 11 horas e 29 minutos. Nossa, tem um minutinho só. Tem um minutinho só. Mas dá tempo. Olha, o nosso momento de reflexão hoje vai para você, que às vezes está passando um momento complicado na vida. Às vezes não está sendo legal o seu momento. Você está bem engasgado com algumas coisas. Às vezes, meu amigo, a nossa vida é colocada de cabeça para baixo. Sabe para quê? Para que a gente possa aprender a viver de cabeça para cima. Então, ó, cabeça erguida. Respire fundo. Chame sempre para você o bem. E ele vai resolver todos esses problemas que aparecem na sua vida durante o seu dia a dia. Legal? Pode chegar, Marcelo. Pode sentar ali direitinho. Você já está intimado a estar com a gente aqui. Você sabe por quê? Porque você tem as melhores notícias para dar para a gente. Eu sei disso, Marcelo. Sou um cara que conheço. Sei que você vai dar essas matérias. Marcelo já chegou com uma gravata hoje impecável. Esse menino chega alinhado aqui. Porque qualquer dia, eu não sei se ele vai para o casamento ou alguma coisa. Porque está lindo, rapaz. Nosso programa já acabou, gente. Fica agora com o momento do amor e cuidado com o pastor Marcelo. Em seguida, ele, Marcelo Casagrande, com o SBT Interior. E depois, a Mira Filizola com o SBT e você. Um abraço para todos. Bom dia. Bom frio aí em casa, viu? Amanhã a gente se vê. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto